Olá você, tudo bem? Boa noite, estamos chegando para mais uma edição do nosso Bitcoin News, trazendo o resumo dos fatos com as reportagens, as entrevistas e um conteúdo especial que separamos especialmente para você. Informações você acessa em nosso site, o bitcontv.com.br e também pelas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e também no nosso canal do YouTube. Basta pesquisar por Bitcom TV. Para começar, nós vamos trazer para você um conteúdo de uma entrevista que foi realizada hoje dentro do nosso programa Conexão da Bitcom TV com o Cleberson Portelli e o Leandro Damat. Na ocasião, eles conversaram com integrantes da Liga de Combate ao Câncer e, claro, sobre os objetivos de eventos para enganar fundos para a instituição. Preste atenção nesse trecho que a gente traz para você. Olha, estamos fazendo os plantões normal, né? Paramos agora duas semanas em agosto, mas o restante, assim, estamos fazendo plantões normais, assim, só reduzimos os horários, né? Da uma e meia às três e meia. Certo. E o teu trabalho, Nina, como é que está essa questão? Porque completamente atípica a situação, ao distanciamento, a dificuldade de ter acesso a muitos lugares também, a questão das bandeiras, como que tem sido esse trabalho? Relata um pouquinho para a gente. Bom dia. Bom dia. Bom, então, o trabalho está sendo muito diferente do que a gente estava acostumada, né? Porque, afinal, todos nós tivemos que nos readaptar nesse momento, mas como parte do Departamento Jovem da Liga, por exemplo, nos nossos trabalhos, nós realizamos as visitas na casa dos pacientes uma vez por mês e, devido à pandemia, nós estamos apenas realizando as entregas das doações, para não deixar nossos pacientes desassistidos, mas as visitas em si, com todas as voluntárias e as brincadeiras, nós tivemos que deixar um pouco parado, por questão que nossos pacientes também estão no grupo de risco, então nós temos que ter a responsabilidade pela saúde deles e a nossa saúde também, né? E para ti, em particular, né? É uma situação que ninguém esperava, obviamente você também não. Como que tem sido para ti ser a Glamour desse momento? Sim, está sendo bem diferente, todos os nossos trabalhos estão sendo diferentes, mas eu estou muito feliz também por poder continuar representando a Liga por mais um ano, ainda mais nessa situação, né? Porque eu acredito que, mesmo que nós temos que nos readaptar, nossos trabalhos não podem parar, né? Porque nós temos que continuar ajudando todos os nossos pacientes, então eu fico muito feliz por estar representando a Liga nessa situação. Falando em representar a Liga, tradicional feijoada da Liga vai acontecer nesse ano, Roseli? Sim, vai acontecer agora dia 16 do 8, né? Mas num formato diferente. Até no início nós iríamos fazer a nossa feijoada no formato drive-thru. Daí, fomos convidados, né? Pelo pessoal da RBS para fazer a nossa feijoada delivery. Então, hoje temos como acessar, né? Por delivery ou também podemos adquirir os ingressos impressos para retirar no local. E como que funciona? Como que vai ser o funcionamento desse delivery? Então, tem o aplicativo Unemix, que é só você baixar o aplicativo no seu celular e lá tem a feijoada Amigos da Liga Delivery. Aí você seleciona quantos kits você vai querer, cada kit serve duas pessoas e aí depois você pode selecionar o horário que gostaria que a feijoada fosse entregue em sua casa, que tem a opção das 10 da manhã até as 2 da tarde. Então, é só você baixar o aplicativo e adquirir a sua feijoada, que pode ser feito até o dia 13 de agosto. E aí, depois de feito o pagamento, a feijoada já está reservada. E daí, dia 16 de agosto, você recebe na sua casa. Contem pra gente qual que é a expectativa, porque é uma coisa completamente diferente, né? Sim, é bem diferente, assim, é uma coisa típica, né? Por um momento, assim. E estamos bem na expectativa, assim, bastante pessoas procurando, né? Aí agora temos os ingressos impressos e também no dia teremos lá no local daí, também para a venda dos ingressos. É, não está muito fácil, mas temos que seguir na solidariedade. Vamos agora ouvir ele, o nosso coach financeiro, Nathanael Buogo, com você. Olá, sou o coach financeiro, Nathanael Buogo, da Inteligência Aplicada, e hoje vou te ensinar como começar a investir. Primeiro passo, organize suas finanças. Segundo passo, defina um valor mensal para investir. Terceiro passo, abra uma conta e uma corretora. Veja seu perfil de investidor e trace seus objetivos. Agora é só começar, pois os primeiros passos já foram dados. Está com dúvida e precisa de auxílio? Entre em contato, que vou te auxiliar a trilhar essa nova caminhada. O clássico granal que ocorreu ontem e, claro, que gera um monte de discussões e debates na internet, nós vamos agora ouvir trecho da programação do lance esportivo da Bit.com.tv, no qual o Marcos Vinícius Vaz faz uma ampla análise sobre esse assunto. Preste atenção. A respeito do clássico, acho que foi um jogo bom, mereceu o Grêmio ganhar, foi superior mais uma vez ao Internacional. O Inter tem, vamos dizer, continua instável, já teve momentos melhores na temporada, inclusive no início do trabalho do Codê, o Codê não consegue ganhar Grenal, o Guerreiro não consegue fazer gol em Grenais e, ao contrário disso, o Grêmio, um time que vem jogando, a sua base vem jogando junto há mais tempo, com uma forma de atuar e que alguns jogadores que foram contratados, como o Diego Souza, que é o goleador do campeonato, ele tem deitado e rolado no Internacional, na defesa do Internacional. Ontem, de novo, o primeiro gol surgiu de uma bola alçada para dentro da área, em posição na bola aérea do Diego Souza, em cima do Moisés e a entrada do volante vindo de trás, o Maico, para fazer 1x0. E depois, o lance do Everton Cebolinha, que existia, sim, também uma curiosidade de como ele ia se comportar, à medida que praticamente já está vendido, acho que já foi anunciado a venda dele para o Benfica, qual o comportamento do jogador, se ele ia dar uma pipocada, se ele não ia jogar, ele iniciou jogando, terminou o Clássico com uma forma até de despedida e jogou muito, mesmo não tendo feito gols. Então, tem alguns jogadores do Grêmio que eles são superiores aos jogadores do Internacional e, de uma forma coletiva, o time do Grêmio é melhor que o Internacional. O que que deu uma enganada? Pois, na semifinal do retorno, o Internacional goleou o esportivo, que passou a impressão, assim, de não estar mais nem um pouco preocupado com o Campeonato Gaúcho, né, embora talvez isso não fosse, assim, uma realidade, mas no subconsciente, né, aquilo que é um relaxamento natural, à medida que o esportivo já havia conquistado o título do interior e fechado o calendário nacional para a próxima temporada, pois o Inter pegou esse esportivo e aplicou uma goleada de 4 a 0. Esse resultado foi enganoso. O Grêmio, por sua vez, pegou um Novo Hamburgo mais concentrado e o Grêmio menos concentrado e teve dificuldades, mas venceu a equipe do Novo Hamburgo por 4 a 3. Então, esses dois resultados fizeram com que alguns comentaristas, especialistas, companheiros, o pessoal da opinião, colocassem o Internacional como favorito para o Clássico de ontem. E aqui mesmo, na Bit.com, eu disse, calma gente, que nós estamos falando de Clássico e Clássico, essa questão de favoritismo, mesmo que o time seja, assim, muito superior, e até não era o caso da projeção do Inter em relação ao Grêmio, as coisas não são bem assim. E acabaram se confirmando. O time do Grêmio foi superior, venceu, e venceu bem. Venceu bem. O Internacional, apesar de ter uma ou duas situações, assim, mais reais para fazer o seu gol, o Grêmio teve muito mais chances para fazer o gol, e para fazer mais gols, e o Inter poderia ter sofrido até, assim, uma derrota com um placar mais elástico. 2 a 0 mostrou a superioridade do Grêmio, e por merecimento o Grêmio, que foi a melhor campanha do retorno, está na decisão diante do Caxias. Em relação ao Grêmio, vejam só, tem se falado muito que o Flamengo é isso, que o Flamengo é aquilo, é verdade, é um baita time, é um baita grupo de jogadores, o Flamengo achou uma linha de administração. Mas nós não podemos esquecer que o Grêmio está, assim, nessa linha de administração do seu departamento de futebol, tem uma... tem que... há de se destacar, né? Há de se elogiar, porque ontem entrou o Isaac, quem é que conhecia o Isaac? Poucas pessoas, né? Mas é um jogador da base, é um outro jogador promissor que o Grêmio está colocando para jogar. Já tinha o GPR, ontem saiu o GPR para a entrada do Isaac, e o Isaac foi lá e fez um golaço, segundo gol. É um garoto, né? Sai o Everton, revelado pelo Grêmio, sai o Everton, bem vendido para o exterior, agora entra o PP, que é outro jogador muito promissor. Então, e tem outros jogadores, né? Matheus Henrique, outros jogadores, e outros que já saíram, né? Que já saíram para o futebol do exterior, era o caso do Arthur. Então, essa linha que o Grêmio encontrou de administrar o seu departamento de futebol, revelando jogadores a todo ano, a toda temporada, jogadores de boa qualidade, isso precisa ser destacado. Em relação ao internacional, seu presidente, o Marcelo Medeiros, que é um cara sério e tal, não ganhou nada ainda, né? Quer dizer, é um presidente que até agora não ganhou nada, sendo o presidente do Internacional. Está fazendo um bom trabalho, mas dentro de campos, os resultados não aparecem, e o clube de futebol vive de resultados positivos e de títulos, ainda mais um clube como a grandeza do Inter. O Inter tem que repensar Musto, tem que repensar Moisés, tem que repensar Rudinei, tem que repensar Patrick e outros, que eles crescem muito em jogos assim que, pelo menos, sabe, eu não quero ser definitivo porque eu não afirmo nada no futebol. Posso estar enganado. Mas tem muitos jogadores no Internacional que são jogadores que crescem contra adversários mais limitados, adversários que têm menos qualidade. jogadores como esse Marcos Guilherme, o próprio Thiago Gagliardi, que embora esteja fazendo o Campeonato Gaúcho, ontem simplesmente desapareceu do jogo. O Edenilson é um jogador de boa qualidade, mas ontem acabou saindo lesionado. Vinha fazendo também bons jogos no Inter. Ontem jogou abaixo. Mas eu digo especificamente algumas situações do grupo de jogadores do Inter, que é um problema do Inter, é um problema do Departamento de Futebol, da sua diretoria, mas é a minha opinião. Eu acho que tem jogadores, o próprio Bruno Fux é um zagueiro que todo mundo encheu a bola dele, é um zagueiro que se dizia tinha propostas do futebol do exterior, mas não vi ainda, às vezes, que eu vi esse menino jogar, esse garoto jogar, não vi muita coisa nele. E tem muita gente com saudade do Moledo, né? Muita gente com saudade do Moledo. Então, algumas situações do grupo de jogadores do Internacional precisam ser revistas. Esse rapaz, o Musco, que foi uma contratação solicitada por parte do Codê, que é um jogador de confiança, igual a esse jogador aqui no Brasil, tem 20, melhor que ele, ou igual. Então, não precisaria ter feito um investimento, assim, um pouco mais significativo na vinda desse jogador. Mas a gente entende essas relações do futebol. O Codê pediu a contratação, foi a primeira contratação, acho que o Codê pediu, foi desse jogador. É um jogador que tem 20 jogos com a camisa do Internacional, tem 8 cartões, né? Ontem é novo. Então, o Internacional tem que rever. E outra coisa que os profissionais têm que rever, os profissionais do futebol, porque eu costumo dizer que o futebol, o Ivan, Edinho e as pessoas que estão nos acompanhando, é o esporte mais profissional e, ao mesmo tempo, mais amador. Por quê? Profissional, porque na grande maioria dos clubes grandes, dos clubes maiores, de expressão desse país, há um investimento muito grande, há muita grana, muita grana nos clubes. Os jogadores têm contratos, assim, milionários, muitas vezes. Não são todos, não quero generalizar. Mas tem boas condições de trabalho nos seus clubes. Tem jogador que, por isso que eu digo que às vezes é profissional ao mesmo tempo amador, porque tem jogadores que têm contrato, que são profissionais para assinar o seu contrato e não são profissionais para cumprir com o contrato. E posturas, comportamentos que eu, assim... E nós vamos encerrando o Bit.com News por aqui. Mais informações você acessa em bitcontv.com.br. Para finalizar rapidamente as questões do clima, do tempo, as temperaturas seguem em alta, mas já há sinalização de mudanças climáticas para a próxima quarta-feira. A partir de amanhã, quinta, extensivo, até segunda-feira, temperaturas que vão chegar a casa dos 25 graus. Posteriormente, para outra semana, haverá leves alterações climáticas que vão se acentuar a partir da próxima quarta-feira. Mas isso é assunto para os próximos dias. Nós vamos encerrando por aqui. Uma boa noite para você. Tchau, 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 tchau.